Olá pessoal, beleza? Estou aqui, gente, eu voltei aqui no local onde eles falam que tem bonecos aqui, né? Bonecos aqui que parecem que eles falam que eles, por questões aqui sobrenaturais, eles ganham vida, segundo os moradores aqui desse apartamento, né? Eu já estive aqui, gente, e um boneco, ele apareceu, não tem ninguém aqui, gente, porque o cara, ele ia, salve, dá até eco aqui, tá vendo? Então, olha aqui, eu vou mostrar pra você aqui, tem uns bonecos, olha ali, olha, olha, coração, boneco, não sei do que, olha, e até, e aí o dia que eu fui na árvore lá, eu vi que tinha, parece que aqui você escuta barulho, voz, e eles, e é verdade, o dia que eu fui ali, gente, o dia que eu fui lá, que eu vou lá, eu vou descer aqui, eu estou aqui no terceiro andar, eu vou lá no térreo, que na região aqui no fundo aqui, porque o terreno aqui, gente, na verdade, onde foi construído esse perto aqui, esses apartamentos, ele, ele, o dono daqui era muito apegado, até contei pra vocês na última história, né? Então, eu, e eles falam que no fim do aqui, vira e mexe, vem gente aqui, fazer trabalho, sem defesa, lógico, cada um na sua religião, né, gente, cada um na sua crença, né, mas o pessoal que não está acostumado com isso, né? Então, eu vim aqui agora, aqui de noite, gente, pra ver como é que fica, né? Olha só, a lanterra tá, tá falhando, gente, tá vendo? Eu vim aqui pra ver como, eu vou só pegar outra, eu vim aqui pra ver como é que fica essa situação, olha aí pra vocês verem, olha aí, olha, cheio de bonecos, né, boneco de, e eles falam que, então, o negócio aqui é cabuloso, mas fala onde que tem problema, né, onde que dá a dificuldade aqui, é lá fora, lá no térreo, onde eu vou lá, pra ver, e segundo relatos, eu até vim agora aqui, gente, porque o morador aqui do quinto andar falou que tem, ele falou que viu luz lá, eles acham que tem vela acesa lá, e eles falam que aqui é assombrado por causa do dono, que era muito apegado, que faleceu, e lógico, venderam aqui, fizeram o prédio, mas a galera aqui não tem muito sossego, não, e eu já gravei lá no cima, gente, ó, lá no último andar, beleza? Então, eu vou lá, gente, acompanha nós aí, vamos lá ver se a gente, logicamente, a gente, vendo algo lá, a gente vai passar pra vocês, beleza? Então, vamos lá, olha aí, olha, a antena falhando, vamos lá, gente. Então, gente, tô descendo aqui, ó, já tô aqui no primeiro andar, aqui no térreo, aqui, vou lá pra fora, deu? Eu tô aqui já saindo, eu vou ter que abrir a porta aqui pra mim, eu vou lá na região lá, e, logicamente, se iam encontrar algo ali, gente, aqui, lá no térreo ali, logicamente, eu vou mostrar pra vocês, beleza? Eu tô aqui nos apartamentos, mas aqui não tem ninguém, viu? Me autorizaram e eu vou lá pro térreo, encontrando algo, a gente mostra aí, beleza? Vamos lá, gente. Então, pessoal, eu cheguei aqui no térreo, olha, aqui é alto pra caramba. Cheguei aqui no térreo, agora é a hora, gente. Eu vim pra esse corredor aqui, ó, agora é a hora de eu investigar aqui e ver se tem algo, né, gente? Então, acompanha o pai aí, vamos que vamos. Fala, gente, cheguei aqui. Olha a lanterna falhando, ó. Cheguei aqui no local, gente, e daqui eu já vistei. Daqui eu já vistei. Olha isso aí, dá pra ver lá, gente, ó. Tem casa pra baixo, é lógico. Olha lá, tá vendo? Uma vela. Tem uma vela acesa lá na árvore. Eu vou chegar de pertinho pra mostrar pra vocês. Eu não tô gritando muito, ó, gente. Porque agora é de madrugada. E tem um prédio aqui do lado, esse aqui, tem gente, ó. Olha aí. Então, eu vou andando ali, gente. Vou mostrar pra vocês. se... Pra falar que não é mentira minha. Parou, esquisito, gente. Parece que tem gente falando. Então, eu vou lá, gente. Acompanha o pai. Então, fale, gente. Cheguei aqui, gente. Saí pro corredor. E por ali... Tem uma escuridão aqui, gente, olha aí. Olha aí, olha aí. Eu tô aqui de madrugada. Não vou falar muito alto, né, gente? Não atrapalha o pessoal. Tem gente dormindo. Tem hora que parece que tem gente seguindo a gente. Mas olha ali que eu falei que tem das velas. Que isso acende ali. Olha ali. Olha lá onde a lanterna tá, tá vendo? Olha lá. Eu vou lá perto pra lá, gente. Vamos lá perto aí. Vê se é mentira minha. Olha aí. Olha aí. Tá vendo, gente? Vou tirar aqui, ó. Vou chegar a câmera bem perto aqui, ó. Olha aí. Tá vendo a vela, gente? Olha aí. Olha aí. Dá pra ver aí? Tem um negócio aqui em cabelo, gente. Olha lá. Eles acendem... Eles acendem vela aqui mesmo. Olha só. A gente caminha aqui, gente. Dá a impressão que tem hora aqui. Vou ter que passar por ali, gente. Cara. Eles falam que o cara, gente, era muito apegado aqui. Vou até mostrar ali a casinha dele, que era aqui, ó. Essa casinha aqui, ó. No fundo, tá vendo? Onde a cana... Aqui a lanterna pega, ó. Eu vou ali mostrar pra vocês. Onde era a casinha desse cara, que era muito apegado nesse terreno. E é onde fizeram o prédio, né? Olha lá, Felipe. Olha lá. Olha lá. Olha lá, velho. Tá vendo? Olha lá. Tô balançando aqui a lanterna, gente. Lá na árvore. Logicamente, cada um na sua, né? Mas o pessoal tem medo. Eu vou ali. Autorizar. Olha aqui a casinha. Olha aqui, gente. Gente. Vou mostrar aqui agora. Olha.